Música Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com a vida Mas não consigo E eu não sei Catsurada Toda raiva passa E tem que brota Jáし Descente Tela Sentir Deu pelos bololos E com o coração batido Então pelas reboadas E não, de amigo, que brincou comigo Por isso tenho medo dessa tal de relação Vou te receber agora Eu creio que era pra encostar, mas é pra ir na disciplina Assalto em casa, de casamento com um amigo E tem uma diferença de péssimo Eu posso, pode, pode